Fala galera 100% Então, ontem dia 30 de abril, nós fizemos uma pescaria no Salto Santiago em busca das traíras, daquele lago maravilhoso e a gente se propôs a usar apenas Spinner e Zara Frog da marca Firefish o pessoal aí me mandou umas amostras para mim testar e a gente fez a pescaria ontem e foi sensacional, muitas capturas foi um dia bem bacana e acompanhem como que foi a nossa pescaria Olha só galera, estamos aqui no Salto Santiago está aqui a dupla de hoje, Eduardo e Cacá duas máquinas de pesca Cacá já está na ativa aí vamos ver se vai sair os peixes hoje e eu vou testar os equipamentos Firefish obrigado lá para o pessoal da Firefish que me mandou umas iscas aí vou pescar hoje só de Firefish os Spinner e quando esquentar um pouquinho a Zara e os Frogzinhos beleza galera? acompanhem nosso dia aí aí galera, estamos com a primeira aqui está na mão Cacázinho Spinner Firefish achamos o jeito das bichas elas estão pegando mais rapidinho a gente demorou um pouquinho para pegar mas agora sim olha aí o Spinnerzinho Firefish na boca dela show de bola galera show de bola né Cacázinho? o que você me disse? show de bola o que achou do bailão? bacana vamos tirar ela aqui rapidinho vai para a vida olha só, Spinnerzinho Firefish e a nossa primeira trail do dia demorou mas saiu e vai para a vida bebê tchau tchau, obrigado ela pula bota a bonda da vara na água isso meu querido isso Cacá levanta agora levanta agora e recolhe mostra aqui Firefish na boca olha que coça olha só caprichou na fisgada hein Cacá olha como ela pegou show de bola hein show vamos tirar isso aí que vamos fazer a soltura aguenta aí isso aí Cacá vamos lá faz a soltura do primeiro peixe do Cacá de hoje é a segunda mas a gente perdeu bastante já vamos lá Cacázinho tchau obrigado mas não é fala Cacá obrigado você viu o pulo que ela deu Spinner Firefish e o Passaguaseiro não não quero que você fale qual é a tua declaração Cacá para essa pulou de dentro do Passaguaseiro deu pra mim que você fez cagada ela pulou de dentro do Passaguaseiro vamos continuar galera Firefish matando a pá hoje opa estamos aí com mais uma galera Firefish na área fazendo sucesso Firefish é o nome da fera mostra o Spinner aqui na câmera Cacá vai marcado tirar ela e fazer a soltura aqui o Spinner parabéns ao pessoal da Firefish e a traíra que já vai pra vida tchau obrigado aí Cacá traz pra cá traz reboca 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 vai 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 agora o tamanho Firefish na boca dela calma calma deixa ela dentro deixa ela dentro levanta ela mostra pra nós aqui espera um pouco que fervo acabei de perder uma o Cacá fofó dele que lindo hein Cacá olha só vamos fazer umas fotos vamos pra soltura dessa bela exemplar mediu 54 centímetros pescador Cacá Spinner Firefish eu sou foda sou foda o Cacá o Santofanto tendo um Spinner é respeitado é isso aí vamos lá tenta soltar o Boga pra não levar embora Cacá tá vai olha só que terneira vai embora é um trator cara parabéns Cacá beleza bate aqui Cacá show de Boga levanta Cacá levanta ela parabéns Cacá parabéns Cacá velho o homem tá endiabrado achamos um ponto aqui galera que tá saindo os bichos é a sexta do dia é Firefish na área é isso parabéns meu amigo Cacá é a terceira traíra do dia vamos soltar ela raiz a soltura aí tchau obrigado com delicadeza louco pra pescar mais olha só pessoal vamos fazer um vídeo aqui meio que explicando como é que a gente tá fazendo tá os meninos pro barranco uns pro meio e vamos pingando o Spinner assim ó vamos pingando ele no fundo gigando como se fosse só que não muito forte lento às vezes meio acelerado e aí a traíra tá batendo tá bem aqui agora há pouco eu fiz um ela bateu deu arremessi de novo arrebentou a linha tava arrebentando no nó não deu pra entender mas enfim vamos continuar vamos tentar pegar ela de novo aqui provavelmente arrebentou com a isca na boca mas vamos tentar pegar ela é rasinho deve dar o que? dois metros aqui hein? hum imagina mais uma galera tá aqui mais uma Spinner Firefish tá com a boca aberta uuuuuh uuuuuh e era grande vai embora era grande cara Firefish olha perfeito tá embarcado tá aqui galera não tem erro né Cacá não tem Spinnerzinho dos meninos tá matando a pau então essa é a nossa oitava do dia coisa linda traída do Salto Santiago uuuuuh tchau obrigado bebê tem a quantia de purungo que tem lá uuuuh uuuuh me tortou meu Spinner essa traíra a última uuuh me tortou meu Spinner essa última traíra pegou sujeira não tá torto tá vindo de lado bateu o César o Cacá vai pegar ela quer ver bem embaixo desse purungo aí Cacá joga de novo joga de novo joga de novo não perde tempo joga de novo no mesmo lugar uuuuh uuuuh acabei de falar achei que ia sair uma aí e pegamos a bicha velho firefish fire spinner devolve o grube vai pra vida galera uuuuh colorado velho mais uma pra conta da loucura parabéns Cacazinha já vamos fazer a soltura dela galera parabéns Cacazinha mais uma máquina de traíra mostra bem aqui na câmera quatro quatro do traíra Cacá já pegou vai lá faz a soltura tchau obrigado tá aqui bicho de baixo pra cima uuuuh tá aqui mais uma galera que dia hein décima primeira traíra só no fire spinner a firefish máquina quente e vai pra vida tchau obrigado bebê vamos passegueiro mordida mostra pra cá fire spinner na boca dela olha que bitela olha só galera que máquina que máquina aqui o spinner da firefish hoje tá me propôs a só usar eles hoje tá dando sucesso demais sucesso demais olha só carona da bicha velha vamos fazer a soltura dela já já só vou tirar umas fotos olha só olha só vamos lá soltura dessa bela exemplar aí foi pra vida tchau obrigado fui embora mas tá gravado tchau 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 Se inscreva no canal.